Vem, uou, 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 uou Faça o meu respeito pisando na casa familiar Ó, 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 ó São quatro versos, eu chego e me destaco Matando MC fraco, pra mim na frente já tem dois que abaço Compasso, agora nessa rima Cê sabe, vocês fazem o freestyle, mas não causa o clima Matando MC fraco, vai fazer suicídio Ninguém entende nada, não sou o tronco long Cê sabe, meu mano, eu te mato aqui na gastação Bagulho é muito sério, se liga no RB O ano já passou e tu ainda é clichê Pelo amor de Deus, melhor ainda Mano, eu vou chegando lançando aula de rima Vai, mata O fio desse mic tá pequeno Segura aí, segura, 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 segura Seguinte, esse mic tá com o maior contato Pra usar ele, é bom dobrar o fio Vamos fazer o seguinte, com o fio dobrado Quem fica do lado de cá Vai ter que ir mudando o lado Porque não vai chegar no duplo de lá Irmou, já mudou o lado já pro bagulho ficar maneiro Já é pra ajudar vocês pra ficar um bagulho na moral Tá, vamos botar o round porque eu achei que foi de eleal Vamos lá, DJ Vem com esse seguinte, hein? Conhece, hein? De novo Vem, vem Vem, vem Eu mais fio de São Gonçalo Chefe é o mais fio de São Gonçalo Mano, o mic até falha Mas cê entende que os moleque fazem o cristal e essa é a voz O mic falhou com a gente, falhou com vocês Faz a diferença entre nós dois Nós dois juntos aqui tem a voz Aí, na moral, o PH é visão O mic pode falhar Pena aqui, minha mente não Aí, cê sabe, deixa logo eu te falar Minha mente é um labirinto onde você não vai se achar Aí não vai se achar, meu mano O verso é só o caminho Pode ser labirinto, mas você que tá perdido Então pensa que eu te entendi, mano Deixa de ser clichê Isso não é que é exceção de R.A.P Você é um só caminho Eu mando na parada Você é um só caminho Eu te deixo na encuzilhada Entendi como é o espaço Aí no improvisado Você leva o clima O clima do seu talento tá baixo Não tá baixo A rima que é certa Pode ser labirinto Eu me viro até em pecos e vielas E vou no pênis Pra mim é carrinha Entre seu labirinto Pra mim, pato, isso é fichinha Aí, na moral de eu te explicar Cê fala isso Para o mapa do GTA e você não sabe jogar Só pra eu te explicar Tô tranquilão Agora eu vou chegando Meu irmão Mas você perde sua direção É um bagulho muito sério Deixa eu te falar É GTA, tudo pelo mar Vai nadar, nadar, nadar Nadar com nada Entendi só nessa parada MCBG Chegando, sem decorando Vai nadar, 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 moleque Eu tenho o avamento Nada, nada E nem no fundo do oceano Achar o seu talento Cê tá ligado, maluco Não tem argumento Sabe por que, moleque Você rimando o talento É isso, gente, segura, segura Tone e Shoi Contra Suricato e Pivete Barulho Suricato e Pivete Barulho Tone e Shoi Tone e Shoi Suricato e Pivete Só mão pro alto Suricato e Pivete Pivete não é clichê Só mão pro alto Tone e Shoi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Só mão pro alto Suricato e Pivete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tone e Pivete Suricato, um, zero Aí, quem terminou o comércio Quem terminou o comércio Tchau Uou, 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 uou Rá, 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 rá Rá, rá Rá, aí, lá dá no mar Eu mando sem deboche Mas você sabe que lá no mar foi meu namo Já tem o N de norte Sabe por que, parceiro, mando sem deboche Porque eu sou leão Tupi que tu muda o norte Você falou de nada Eu não me luto Você pode fazer isso Nada consentimento Pra mim já vira tudo Você entende, meu mano Essa é a fita que eu te mato Nessa rinha Você não consegue na linha Aí, você fala Eu vou além Vira tudo Mano, essa batalha é tudo Você não tem Você não tem nada Se liga, mano Deixa eu falar É tipo a música do Neno Continua e anata Ele não tem nada, meu mano É tu antolo É aquele ditado Se é raiz, dois, esse topo Então é suficiente, mano É só o início da jornada E eu acabo com todas essas reparadas Mas tu não vê a raiz crescer Você não manda o proceder Sabe por que, moleque Eu vou acabar com você Faz ilegal, moleque Tá perdido Mas o maior perigo Está de quem passa a desperceber Não é quem tá despercebido Meu parceiro Eu sou inteligente O pior perdido É quem tá na sua frente Irmão Você entende que eu puxo o proceder Não tenho medo de vocês Eu tenho medo do que eu não consigo ver Aí, eu chego, mano Nesse instante Você sabe, meu mano Não é pessoa representante Até você já tem esse direção novamente, mano Eu só falo pra você Se oriente Se oriente Meu mano Eu vou chegando O bagulho é sério Leve Fica pra frente Sabe por que, meu mano Se liga na parada Se fosse pra tu ficar ainda ganhando Era melhor tu metido Pé da batalha Vamos aqui, vamos Tony E E Shoe Shoe Difícil Quanto a suricada bilhete Barulho suricada bilhete Barulho Tony Shoe Barulho Shoe Suricada bilhete Terceiro Terceiro round Aí, tô aí, meu mano Vou chegando Bola 2 Então se liga só na minha proposta Você foi especializado É que clichê, meu mano Mas é o que eu percebi Ele tá te levando nas costas Talvez você não entende Meu mano Se liga na fripa da bolada Meu mano Chegando, sabe Que eu tava com a cara Aí Ó Você deu papo Que Estava na frente A mulher que eu vou ser testa No freestyle, moleque Mas você pra mim É só um pivete Aprende uma coisa, mano Eu rio, meu ser sagaz Estudei, tava nas costas É sinal que tu tava atrás Ei Pega a visão, meu mano Que eu chego Faço freestyle Que você não tem flow E ela me dá wind Você brisa no wind Só que aí Eu que faço logo o show Pega essa rima Que eu já chego improvisando Mandando, conversando Agora eu vou topelar Dois MC de Araque Chegando agora Vocês falam que tem ataque Mas até agora Não me responde Você falou de carregar nas costas Você sabe que Tony te aniquila Mano, o engraçado disso tudo Que você realmente cabe dentro da mochila Agora eu vou chegando No topel Você sabe que Tony tá ganhando Mike sabe que eu te aniquilo É um babulho muito sério, meu mano Você só não é rap Eu acabo na mochila E só rima clichê Não cansa de ser clichê, mano Muda sua mente Aterramente Alerta a frente Tá ligado, mano Meu parceiro Aqui tá louco Alerta a frente Na mochila É só osso Ó, 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 ó Ó Aí Eu vou fazer esse freestyle, meu mano Tá na mochila Mas você é só osso Não tem inteligência, meu parceiro Se liga que eu sou sagaz Eu prefiro ir pro meus livros Que ele vale muito mais Vale muito mais, meu mano Você entende que eu chego logo no apetite Apanhando pra mim pro pivete Tentando encaixar na base Apanhando até com o beat É Apera é a capinha Chegando na bondade Cercina, meu mano Ele cabe, meu parceiro Que eu sou inteligente Só que o peso da nossa ideologia Cabe aqui em todas essas mentes Ó, 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 ó Ideologia se planta Cê sabe que eu não sou inocente Ideologia te planta Quem fala que você tem ideologia Cê sabe que cê mente Ah, cê mente não, mano Acabou 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 Tome e show, hein Parulho, me meto e capo Parulho, me meto e capo Parulho, tome e show, hein Uuuuuh Uuuuuh